Música Quem tem show para mostrar pra cá vem Tem flow pra batalhar então pra cá vem O que cê tá fazendo aí? O vale é nosso irmão, vamos ouvir Quem tem show para mostrar pra cá vem Tem flow pra batalhar então pra cá vem O que cê tá fazendo aí? Chega aí, vamos curtir E eu, que sempre que somente o que era meu Olhava pro que os outros tinha, sabia que o meu viria no meu tempo Sem querer ser o primeiro a chegar na festa Não me peça agora pra ir embora Meus parceiro tão aqui, o vale tá aqui então comemora Tem skitter no beat, tem 3D nas picape Tem uma TNE no maita e se não curte rap então sharape Pra não dar fala sobre o que fala Que é um conselho se cala Se eu tiver nem entra na sala Porque eu sei o que eu quero é isso Mantenho o foco e vou com fé nisso As vezes exagero sei, pras mulher dou sumiço Mas antes de dizer que trampo irmão, mostra o serviço Pra quem vê saber que minha música não é pra você tocar palma É pra tocar sua alma Tem show para mostrar pra cá vem Tem flow pra batalhar então pra cá vem O que cê tá fazendo aí? O que cê tá fazendo aí? O vale é nosso irmão vamos ouvir E eu tô com a colada dançando Pensei até que era brincadeira Mas não, o ave cantando racionais a letra inteira Galera na zoeira, rodinha pros b-boy no movimento Em cima do cimento, montava coreografia Se agradava ele sorria e logo vinha o cumprimento Sleep corta, set anuncia MCs ao lado da porta Um lá até tremia, sabia que era foda Se não tem flow cê perdeu, porque isso é rua do flow Tem show para mostrar pra cá vem Tem flow pra batalhar então pra cá vem O que cê tá fazendo aí? O vale é nosso irmão vamos ouvir Tem show para mostrar pra cá vem Tem flow pra batalhar então pra cá vem O que cê tá fazendo aí? Chega aí vamos curtir Tem show para mostrar pro vale vem Tem flow pra batalhar pro vale vem Pro vale vem Pro vale vem Pro vale vem Você também Vem Show para mostrar o vale tem Flow pra batalhar o vale tem No vale, no va-vale, no vale, no va-vale, no va-vale No vale, no va-vale, é no vale tem O que é o vale, no va-vale, 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 aí, o vale é nosso irmão, vamos ouvir, tem show para mostrar pra cá, vem, tem pra outra batalhar, então pra cá, vem, o que você tá fazendo aí, chega aqui, vamos curtir, vem.